Estamos aqui com o secretário de administração de Japaratinga e ele nos fala da melhoria aqui nesse cemitério municipal. A gente está com um projeto aqui de fazer levantamento do muro, a questão da iluminação também desse cemitério que é muito importante. Estamos trabalhando e já adquirindo novos postes e novas iluminações para ficar um ambiente melhor, até para a questão do sepultamento à noite e tal, tudo tranquilo. Então, essa semana ainda já estruturei aqui o nosso coveiro aqui, a gente adquiriu alguns EPIs para eles, matéria de produção individual, assim como algumas ferramentas de trabalho. Então, a gente está trabalhando para que cada vez mais melhorem as condições de trabalho do servidor e como também a comodidade das pessoas, dos seus familiares, que no momento do bidô, tenham um lugar digno para sepultar os corpos dos seus familiares. Falamos com o Hugo Rodrigues, a Folha do Norte Jornal do Povo, a visão de Alagoa.